Olha aí gente, estou aqui de novo Mostrando como é que é a Nespoa Eu não sei o que eu já vi O que eu já vi O que eu já vi é muito importante Estou diretamente de Nespoa Deixa eu ver mais se a gente possa ler que gostei de mostrar O carro do Batman O carro do Batman da Águas Mistura de helicóptero com o carro do Batman Muito bonito Deve ser boa para criançada Se tiver sucesso A Redator Lab E que restaurante da hora Na beira de um lado É muito da hora Só que eu nem vou entrar lá Porque eu não quero saber o preço tanto Tem que ir não É que o Camelô hoje O barco está marcando Porque não pode gastar não Camelô na América está fudido Mas olha aí gente Lá do fundo A Redator Deve ficar Se ele lá mostra Eu não estou vendo porra nenhuma nesse sol Hoje o dia foi abençoado Vim de Algar Vim para cá Lá de Loulê Paguei 20 euros para vir no Busão Barata a passagem Aí eu estou querendo ir para Bruxelas Sábado Se der eu vou Se não der eu trabalho por aqui mesmo Já arrumei vários trabalhos aqui O que mais tem é trabalho gente É só você Entrar no site Lá do OLX.pt Que você acha tá Trabalho para pedreiro Pintor Eletricista Tem de tudo macho Até para quem é doutor Eu não sou porra nenhuma Então eu só sei mexer com obra E mal Então Tá bom Foi o que eu aprendi Eu sei dirigir caminhão Mas não serve a minha carta aqui Tem que trocar Tem que ser na obra mesmo Mas o que vale não é isso O que vale é que eu estou aqui macho Olha só isso macho Para quem nunca tinha A esperança de sair do lugar ruim Então tá hoje aqui Tá de bom tamanho E é daqui para frente Graças a Deus eu tenho coragem Vou meter a cara sabe Devagarzinho Descobrindo aqui Descobrindo ali Descobri esses caras que levam para a Bélgica Descobri caras que levam para a Espanha Todos eu liguei para confirmar tá Não estou falando o que eu vim falar não tá Então eu estou Assim se eu não for para a Bélgica Eu vou para a França O dia eu falo é francês Então meu amigo Fala um pouco Mas fala francês Então eu não tenho medo de nada tá A vida é só uma Vai viver com medo Lá no fundo da torre de Belém Daqui umas duas horas eu chego lá Porra nenhuma Bom O que importa é que vocês estão vendo aí tá Estou filmando mostrando Como é que é aqui em Lisboa tá E se você quer vir para cá Igual eu já falei Todos os vídeos quase eu falo agora Compre a passagem de vinda Compre com seguro Já vende com seguro Comprei a minha na CVC tá Eu não faço propaganda e ganho dinheiro não Eu comprei e pronto lá E venha macho Venha sem medo Venha com o dinheiro do dia que você marcou a passagem Quinze dias Marca dez dias Marca dez dias só Marca quinze dias não tá Mas eu estou falando para você Que é pobre igual eu Estou falando para o riquinho tá Riquinho não assiste o YouTube não Então Se você quer vir venha Venha confiante Venha tranquilo tá Você está vendo essa roupa que eu estou vestindo aqui É a camiseta da equipe lá de São Paulo Quinze conto A calça Parante novo Comprada lá na rua da direita A minha freguesa Eu não vim nessa camiseta Eu vim no outro aqui É de vinte e nove conto Barata Roupa barata Simples tá E passei na imigração numa boa Ninguém me fez pergunta besta sabe O cara é muito educado então Passei em Madrid Só perguntou Quinze dias indo em boa Visita turismo Sim É Não Perguntou quantos dias Vai para Lisboa turismo Sim E quantos dias Quinze dias Obrigado Sim senhor Tchau Eu nem olhei para trás meu amigo E quando eu cheguei em Lisboa Eu fiquei perdido mais que segue na fumaça Eu não sabia que tinha Que passava direto Que já passou na imigração de Madrid Não precisava passar na imigração Daqui Pelo menos foi o que o rapaz me falou lá na Sobraica é Na hora de sair lá do aeroporto Que eu fiz questão de perguntar tá Peguei a mala e ninguém me parou Que negócio é esse Deixar o negão entrar assim Pô rapaz Aí entrei Sou Um sortudo filho da mãe entendeu Entrei lá cheguei lá O cara me perguntou Ele disse não Já passou em Madrid Então não preciso passar aqui Pô rapaz que beleza Eu tenho vontade de dar um cheiro na testa dele E dizer tchau macho Pô Então passei tá Tô aqui macho velho Filmando de tudo ó Filmando que deram e que não deram Isso aqui é o farol Hehehe É muito farol Muito da hora hein cara Já fiz suas marinhas Passei por isso há tanto tempo né Muito da hora E o posto de história Uma das coisas só Então macho velho Tô aqui Falou Um abraço pra vocês Camilo na América filmando de tudo Se você gostou não Problema seu tá Falou